É realmente uma situação complicada, é delicada, essa situação da implantação da possível OSS no nosso município. Uma decisão já pela gestão tomada e que ainda continua em trâmites. Está ainda realizando a situação de licitação, mas com praticamente 60% do caminho andado. A audiência é justamente para esse tipo de comunicação entre o próprio servidor, o usuário do SUS, nós como vereadores e eles como gestores e como responsáveis da área para os devidos esclarecimentos do que ocorrerá. Acredito que foi muito importante esse pedido do vereador João Batista para essa audiência, para mim como presidente, e a gente realizar nesse momento essa audiência. Por que, Luiz? Neste momento agora, nós buscamos o quê? Esclarecimentos de diversas perguntas, diversas indagações, situações ao qual muitos servidores não puderam estar presentes, mas de alguma forma ou outra relatou sua pergunta para o próprio vereador, de confiança, enfim. Foi feita essa audiência com o intuito totalmente de entender o que é uma futura OSS dentro do nosso município. E acredito que, como vereadora fiscalizadora desse momento que eu sou no município, Luiz, eu acredito que talvez será uma oportunidade da gente buscar uma nova forma de atendimento. Muitas pessoas são contra, outras são a favor. Eu acredito que, a partir do momento que eles, como gestores, já fizeram a decisão deles, cabe a nós, fiscalizadores, realizar o nosso trabalho. Buscar, de alguma forma, estar ativamente tentando entender se está almejando o que a população precisava ou não. Se está atendendo o anseio que todos precisavam ou não. E, lógico que, agora, a parte burocrática é mais difícil ainda. Nós temos que ter também bons fiscais de contratos para que eles cumpram realmente o que é feito nesse contrato. Uma sugestão que eu dei ao nosso secretário de saúde e ao nosso gestor prefeito é que eles busquem pessoas capacitadas para fazer esse tipo de trabalho. E, se eles ainda não têm essa pessoa capacitada, que eles busquem capacitar para que haja um trabalho exercido com confiabilidade e que a gente tenha resultados positivos e prósperos, assim como foi levado todos os exemplos que eles deram das cidades que estão ativamente usando essa terceirização. Foi com grande satisfação que nós viemos aqui à Câmara Municipal para prestar esclarecimento para os vereadores e para todos que puderam nos acompanhar via online, pela internet. São muitos esclarecimentos agora. Nós temos muitas dúvidas acerca do assunto, como vai funcionar essa OS. O serviço vai ser prestado, como ele já é hoje, porém, o nosso compromisso é atender a população com melhor qualidade e eficiência. Em busca disso, nós abrimos a licitação. Ela está em andamento, começou ontem, e leva um período de tempo para se concretizar. E a gente espera que tenha uma empresa que se consagre vencedora. E venha administrar, junto com a administração já pública, o nosso pronto atendimento. A busca nossa é de qualificar melhor todos os nossos servidores que atendem ali na unidade. Alguns serão remanejados e outros permanecerão com a equipe que vai administrar. A busca é de melhor acesso aos atendimentos, uma vez que hoje nós temos conhecimento de que muitas pessoas aguardam na fila de espera. Então, nós conseguimos fazer com que o recurso que já é disponibilizado para custeio da unidade, dentro do valor total, a gente consiga trazer alguns profissionais para estarem atendendo algumas demandas de especialidade dentro do nosso pronto atendimento. Bom, secretário, então seria um trabalho em união do poder público, junto com essa empresa vencedora. O processo vai ser o mesmo, terá uma pessoa dentro da unidade do pronto atendimento e eu permaneço na secretaria de saúde. Não gostou do atendimento, acha que pode melhorar em algum aspecto, pode estar procurando a secretaria. Nós temos a ouvidoria municipal hoje que pode também estar sendo acionada. E só para a gente fechar, secretário, Esse não é uma decisão que já foi, foi uma decisão já tomada, no entanto, está num processo, não é algo que vai mudar agora do dia para a noite. Não, não, já tem algum tempo que o edital está aberto, mas deve ter uns oito meses que a gente já vem estudando a possibilidade e que agora nós conseguimos, de fato, licitar o nosso plano de ação para que dê certo, que melhore ainda mais o atendimento no nosso pronto atendimento.